Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu vim trazer um vídeo bem legal para o canal. Como prometido, eu vim trazer a parte 2 daquele vídeo, que é gravar para vocês o confinamento de bois. Então, bora lá acompanhar. Antes de ir para o vídeo, não esqueça de deixar seu like e inscrever no meu canal, se eu não esqueço. Oi gente, agora eu vou mostrar para vocês meu look para ir lá no confinamento. Coloquei esse chapéu, essa blusa aqui terra-corta, a fivela, uma calça jeans mesmo e a botinha. A bota com o detalhe rosa, que é a minha cor preferida. Então, bora lá! Essa parte aqui é o galpão, que ele é para a comida. Aí a carregadeira pega aqui, coloca lá no caminhão para levar para os bois. Agora nós vamos filmar os bois de pertinho para vocês verem. Aqui tem em torno de uns 10 mil bois, aí tudo esperando para tomar o café da manhã. E fica tudo olhando. Aí de onde saem as picanhas, contrafilés, costelas. Grande capitais. Sai para todo mundo, nas melhores capitais aí, ó. Interior também, interior, exterior. Por que é que eles estão andando atrás da gente, Lando? Espera aí com a vida. Eles estão ansiosos para comer, ó. Está juntando tudo. É boi que não acaba mais. Aqui é só o começo. Olha lá em cima a quantidade. Vou tentar dar um zoom para vocês verem, caso eu não chegue lá. Mas é boi demais, olha. O Ryan está aqui comigo. Fala assim, deixe seu like e se inscreva, bebê. Vamos embora. Já andamos uns 100 metros. E ainda tem lugar para andar ainda. Tudo aqui esperando a comida chegar, ó. Para todo lado que olha aqui tem boi. Tem mais boi para o lado de cá. Os bois estão com uma plaquinha amarela aqui na orelha. É a identificação de cada boi. O registro deles. Para quem tiver dúvida do que é, assim como eu, acabei de tirar a dúvida. Agora eu vou gravar para vocês o coxo. Onde joga a comida deles. E a água eles têm ali acesso livre ao bebedouro. Tem até um boi ali, ó. Caçando o restinho de comida para comer. Estamos esperando o caminhão vir alimentar ele. Só que está alimentando aquela parte lá. Nós vamos andar mais. Ver se a gente consegue pegar o caminhão a tempo. Ó, saiu correndo. Todo mundo ir embora. Eles não podem ouvir um barulho que eles ficam olhando na direção. Achando que está levando comida para eles, ó. Gente, olha aqui a diferença do boi com o chifre grande. E aquele ali não tem. Não foi tirado quando era bebê, né? Aí cresceu e ficou daquele jeito ali, ó. Olha a diferença dos dois. Gente, os bois chegam aqui magro, seco. Sem carne nenhuma. A ração é tão potente que em cinco meses os bois ficam tudo gordos, ó. Quatro, cinco meses. Quatro, cinco meses no máximo. Já está pronto para o abate já. Para chegar a carne aí para nós, ó. Esses aqui ainda estão na fase, ó. Estão engordando. Precisa comer um pouquinho mais. Está vendo que eles estão um pouquinho secos? Agora eu vou gravar o trator com a carroça. Abastecemos coxo. Ixi, acho que acabou a ração. Olha o tratorzinho aí, ó. Abastecendo o escosto dos bois. Gente, vamos parar aqui por enquanto, porque o confinamento é muito grande para estar andando a pé. A comida não chegou até a parte que nós estávamos. Agora eu vou gravar para vocês ali na frente, até onde eles colocaram. Os bois já estão mandando braço aqui, já, ó. Eu não vou conseguir gravar para vocês a comida deles ali no coxo, porque quando chega perto eles param de comer, vai afastando. Atrapalha o café da manhã deles, né? Então eu estou gravando um pouquinho mais de longe. Mas ali, ó, dá para ver. Olha lá, só eles ouvirem a voz e ele já vai afastando já. Mas aqui dá para ver eles comendo. E aí A CIDADE NO BRASIL Aqui é o escritório do confinamento. Aí tem pessoas trabalhando, né? Faz o controle, pesa os bois. Ficou por conta aí. Pra tomar conta da boiada toda. Vou gravar pra vocês a balança. A carreta chega cheia de boi aqui. E pesa nessa parte. Não temos noção de quantos bois vêm. É a quantidade que cabe em caminhão. Tem caminhão que é pequeno, tem caminhão que é maior. E essa daqui é a balança. Fomos lá na frente, estamos voltando pra casa. E os meninos estão aqui trabalhando. Já estão recarregando de novo. Já recarregou esse caminhão umas três vezes. Nesse tempo que nós estamos aqui. Aqui é a silagem, né? Eles cavam um buraco no chão e põem a palha. Eles enrolam a palha do milho. Com a cana dele. A folha do milho. Faz aqueles rolos lá. E põe dentro do chão e tá com a lona. Que é pra dar fermentação. Isso aí se chama volumoso. É uma fibra que põe misturado no farelo de milho e torta de soja. Torta de soja é uma soja triturada junto com milho também. Eles misturam. Aí fazem um concentrado. E é isso. Ó, quem mora ou trabalha aqui tem o privilégio de todo dia ver essa paisagem aqui. E do lado de cá os bois. Tem quem goste, né? Tem gente que não gosta muito.